Fala galera, marcando presença na rádio 100% Jogos de Sinuca, tranquilo? Então pessoal, a gente teve em Sete Lagoas, Minas Gerais, no final de setembro de 2018 e por lá aconteceu vários torneios de jogo de bolinho, teve também um torneio de Paruímpa no sábado que o Clóvis de Barreiras organizou e aconteceram alguns jogos e um dos jogos que eu pude estar filmando e trazendo para vocês foi Baiano-Catrina vs Maranhão-Routão Os campeões desse torneio de jogo de Paruímpa que aconteceu no sábado lá em Sete Lagoas foram o Frank de Barreiras e o Clóvis, os dois foram para a final e acabaram que nem disputaram a final e racharam lá a premiação, acredito que foi de mil reais, isso? Esse jogo aconteceu no sábado, essa jogatina, esse torneio, certo? E foi filmado lá Maranhão-Oldão vs Catrina, foi um super jogaço e vale a pena conferir O vídeo não está muito antigo, o pessoal reclama muito, mas vai desculpando qualquer coisa aí A gente se vê por aí nos mega eventos do Sinuca em todo o Brasil Rádio 100% Jogos de Sinuca chega dando aquela voadora no like Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca, estamos aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais Na mesa, Baiano-Catrina vs Maranhão-Oldão Jogo de Paruímpa, torneio de Paruímpa do sábado aqui em Sete Lagoas Já está vindo a fazer umas bolas aí, Thiago Pessoal, aqui dentro aqui, só para o pessoal que está jogando, viu? Só o pessoal que está jogando torneio aqui dentro, aqui dentro aqui Pode ficar ali na área de ensalamento o pessoal que está jogando, beleza pessoal? Oi? Não, 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 está longe, não está adiante Atrás da linha de ensalamento, por favor, tá pessoal? Para a gente manter as coisas organizadinhas Baiano-Catrina vs Maranhão-Oldão Quem passar estará na próxima fase do torneio de Paruímpa do sábado aqui em Sete Lagoas Não, é o torneio principal, viu pessoal? O torneio principal será valendo 10 mil reais Esse é um mini torneio de Paruímpa que a gente organizou aqui no sábado Premiação de 2 mil, vamos lá Grande reaparição de Furacão Catrina E Maranhão-Oldão nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil E Maranhão-Oldão nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil Já está acabando as bolas dele da mesa, viu? Enfrentando aí o Catrina, enfrentando o Maranhão-Oldão Um dos grandes tacos da sinuca brasileira E que tacada que deu o Catrina Rádio 100% jogos de sinuca, o show não pode parar Vou chutar a dor, né? Catrina já está na bola Fiz 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 Olha só essa tacada do Maranhão-Roldão Pra quem não sabe Há uns 20 anos atrás Maranhão-Roldão Era um dos tacos mais fortes do Brasil O Brasil inteiro passou mal Na mão do Maranhão E virou choco de bolinho Atenção, Batata e Tico Batata e Tico Aqui na mesa 6 Furacão, Catrina Sumido das ondas Tá ali mais top do Brasil Reapareceu aqui em Seto Lagoa Setembro De 2018 Nós vamos andar mais rápido Porque a sua mulher não aguenta Eu já tô com 3 dígitos Batata e Tico 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 Olha a tacada que deu fracão. Venceu o fracão a zero o fracão. Furacão, Katrina Oadevastador. 1x0 furacão para cima do Marcos. Maranhão, Roldão. Da próxima vez que vocês for sair, chega dando vadora no like. Abre as bolas para frente. As bolas são abertas para frente. Falta aí o triângulo. Está fechada. Abre as bolas para frente. 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 Nossa senhora, quase que o Maranhão já estava perdendo a partida. Abre as bolas para frente. Abre as bolas para frente. Tá aberto na gaveta Só dá uma vez em seis Tá aberto Tá de sinuca O Katrina Olha o que ele fez Saiu na graxa Viu pessoal Tava de sinuca O Katrina na última bola Não acredito Segou de bola O Maranhão O Katrina Venceu Katrina Valeu Tamo junto Gente você que tá vendo esse vídeo aí Não se esqueça de deixar aquele like Beleza? Para divulgar mais a sinuca brasileira Cada vez mais Brasil afora Beleza? O like é muito importante Cada vez que você deixa o like aí Mais pessoas vão ver o nosso conteúdo Beleza? Então não se esqueça de deixar o nosso canal Então não se esqueça de deixar o like Clica naquele dedo aí Um dedozinho assim ó Beleza? E se inscreva na opção escrita em vermelha De se inscrever no nosso canal Também ativa o sino de notificação Tranquilo? Cada vez que o canal mandar um conteúdo Você será avisado Você tem que se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sino de notificação Desde já aquele abraço aí Do Júlio César Da Rádio 119 Sinuca E a gente se vê por aí Nos mega eventos de sinuca Em todo o Brasil Tamo juntos